Fala galera, estou aqui hoje para trazer algumas informações para vocês sobre o concurso dos Correios. E para começar, como todos vocês já sabem, o concurso agora para 2015 está temporariamente suspenso, tá? Isso porque o Ministério do Trajeamento recomendou que os Correios suspendessem temporariamente e eles acataram essa sugestão. Mas ainda não há tantos motivos para desesperar e identificar triste com isso, tá galera? Isso porque os sindicatos já se reuniram e estão fazendo parecer ao Ministério Público que existe uma série de terceirizados trabalhando dentro da empresa e isso não pode, tá? Então eles estão fazendo requerimento para tirar esses terceirizados e para abrir novo concurso e colocar concursados para estarem trabalhando dentro da empresa. Então galera, isso é só questão de tempo até o concurso voltar a andar e ele provavelmente ser autorizado nos próximos meses aí, tá? Então é fundamental que você comece a estudar a partir de agora. Então para você que está esperando esse concurso, não fique triste porque dentro de alguns meses já deve sair o edital, a gente está aqui na expectativa. Qualquer novidade a gente está sempre ordenado e está disponibilizando aqui no nosso site para vocês. E claro, não desanime nos estudos também, porque isso é fundamental. Assim que o curso for autorizado, já vai ter muita gente correndo para estudar. E se você começar a estudar agora, com certeza você vai sair na frente e ter vantagem perante os seus concorrentes. E justamente por isso, nós aqui do Elamon Curso preparamos um curso focado, intensivo para você que vai fazer os correntes. O melhor é que ele está num valor promocional imperdível, tá galera? Isso por tempo limitado. Então corre lá e faça a matrícula que você vai ter acesso. As aulas que já estão gravadas, as aulas ao vivo, quando sair o edital, apostilas em PDF, simulados e também o nosso banco de questões. E o melhor é que esse curso fica liberado até o dia da prova para você. Então não importa se a prova é daqui 3, 4, 5 meses, 6 meses, fica liberada até o dia da prova. Então é um investimento garantido que você faz na sua aprovação. A gente está aqui para ajudar vocês até o final, até a sua aprovação. Então fique ligado aqui no nosso canal, inscreva-se nele, entre sempre no nosso blog, que a gente qualquer novidade, esse concurso dos Correios deve estar saindo nas próximas semanas, porque o sindicato está em cima da instituição, junto com o Ministério Público, deve ser algum parecer em breve, tá? Fique ligado que qualquer novidade a gente vai estar disponibilizando aqui no nosso canal, tá certo? E não esqueça que essa promoção do nosso curso é por tempo limitado, tá? Então corre lá e faça a sua matrícula. A gente espera vocês lá no nosso curso. Até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho